O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, 7. É com muita alegria, que salmo lindo, né? Bom dia para você que está nos assistindo, obrigada por abrir a porta da sua casa nessa manhã de quarta-feira. Hoje o tema é muito gostoso, esporte e patinação. Sou suspeita de falar porque eu gosto muito dos dois e vamos conversar sobre isso. Hoje falar da importância do esporte. Quem sabe desperta uma vontadezinha aí em você. Eu tenho certeza que esse programa vai falar com você. Manda aí de onde você está falando, manda seu recadinho, manda sua pergunta, seu recadinho para a gente que a gente está aqui de olho no chat, né Pedro? Exatamente. Bom dia para você de casa. Muito obrigado por estar mais um dia com a gente. É muito bom ter você conosco todos os dias. Agradecer ao pessoal que já está aqui no chat participando, o João Paulo, a Denilda, a Rosemary, lá do Rio de Janeiro que está com a gente. Para começar, eu quero mostrar para vocês os nossos stories que edificam, né? Aquilo que tem no Instagram que é bom, que merece ser compartilhado. Pode colocar aí na tela os nossos stories que edificam de hoje. Stories da UPA, da União Cruceira de Adolescentes, aqui da igreja, né? Da UPA IPP. Tem essa arte muito bonita aí, muito bem feita. Um versículo, né? De Marcos 8,36. Que é de Antônio ganhar o mundo e perder a sua alma. E tem um mundo aí bem legal. Vai lá no Insta da UPA IPP. Começa a seguir eles, porque tem conteúdo muito legal. Temos dias, stories, versículos do dia, né? E sempre um versículo do dia com uma arte boa. Para você já pegar e ficar meditando durante a sua passagem pelas redes sociais. Para você ver algo bom. Não assim tanto de coisa ruim que a gente tem por aí, né? Mas é isso. Nossos stories que edificam de hoje da UPA IPP. É verdade. Além do versículo, temos a música para edificar seu dia. E a música de hoje, escolhida, que toca na Rádio Pinheiros, é a música Fuga, do Corme. Vamos lá, a música do dia. Enquanto você dá uma olhadinha aí no clipe da música, eu vou ler um trechinho dela para você. Veio de longe, vejo de longe e nem sinto dor Quando me perco nos afazeres desse labor que nunca mais tem fim Não me interesso por quem me diz que nessa vida nem tudo é flor Desde o começo, como eu sempre quis Vou dizer que sinto muito Só que não corro tanto sem olhar para trás Tenho medo de quem me lê E saudade do que não sei Digo logo que está tudo muito bem E você, como vai? Tenho medo de quem me lê E saudade do que não sei Essa é a música Fuga, do Corme, escolhida hoje Para você ouvir aí na Rádio Pinheiros, a sua Rádio Missionária Toda a gente vai ter uma música muito boa aqui da Rádio Pinheiros Você falou, claro, não tem que ficar se preocupando em escolher música É sempre uma música boa já selecionada para você ouvir 24 horas Para começar o nosso papo aqui, com o pessoal que já está participando A Denilda, a Joyce, que está todo dia Um grande abraço, Joyce, falou bom dia, queridos A Sueli aqui, bom dia Lá de Guarapari Um abraço para todo mundo aí de Guarapari também Nossa enquete do dia, né Enquete do dia, pode colocar na tela Você sabe patinar Mas não vai patinar na resposta agora Fala a verdade Responde aqui, você sabe patinar Já tentou? Eu já tentei Foi engraçado, hein Mas eu preciso tentar Falar com o pastor aqui Que eu preciso até depois tentar um pouquinho mais Porque a primeira vez é assim mesmo Conta aí para a nossa experiência Fala que esporte que você gosta de praticar Vamos conversar hoje Agora eu sou federado em badminton Não sei, não conheço você Fala aí para eu conhecer um pouquinho melhor você E a gente tem um papo bem agradável hoje Pode mandar pergunta também Porque o pastor responde qualquer pergunta aí Pode mandar pergunta difícil Que ele sai e mata no peito e sai jogando Na linguagem do esporte aqui Que a gente vai falar hoje É isso, participe com a gente É verdade E o nosso assunto de hoje é para despertar você Para praticar um esporte Nós temos uma grande referência Que é o nosso pastor Paulo Sérgio Gomes Que tem 65 anos É casado com a Ivani Pai da Thaís do Gustavo Eu vou apresentar um pouquinho Para quem não conhece Porque ele é nosso pastor querido aqui Ele já é da nossa casa Da igreja presbiteriana de Pinheiros E eu vou apresentar para você Que está a primeira vez no canal Que não conhece ainda Tem formação em engenharia e teologia Ordenado Foi ordenado pastor presbiteriano em 1985 Serviu como pastor em igrejas em Londrina E região em Itaiaia e Cosmópolis São Paulo Após o mestrado em Novo Testamento Serviu por nove anos Como professor de exegese e teologia No seminário presbiteriano JMC E atua hoje como tradutor de obras teológicas Como dicionários, comentários, bíblias de estudos E manuais de exegese bíblica Gente, é um currículo, hein? E desde 2005 Pedala pelas ruas de São Paulo Comprou o primeiro Patins Fitness Em abril de 2017 E começou a aprender sozinho Usando dicas do YouTube Começou, encontrou a equipe Gótia Equipe que eu amo Suspeita a equipe do coração E passou a treinar patinação de velocidade Participou do Campeonato Gótia Do Troféu Brasil Obtendo as primeiras medalhas De campeão brasileiro Master 50 anos Em 2018 e 2019 Foram muitas corridas de ruas Campeonatos Em várias cidades brasileiras Como Barueri, São Bernardo, Curitiba Florianópolis, Brasília Sertãozinho e São Paulo Campeão Paulista Master 60 2017, 2018 e 2019 Que alegria, pastor De ter aqui com a gente Bom dia Bom dia Uma alegria nossa também Pastor, é muito bom Olha, juntar o esporte E essa caminhada bíblica também A gente vai falar um pouquinho De cada um Mas queria já começar Perguntando para o senhor O que te levou a fazer esporte, pastor? Esporte Comecei a me levar A praticar o esporte Por exemplo Quando eu era garoto Havia educação física Obrigatória E eu gostava E havia as práticas esportivas Tanto na escola Quanto depois no clube Que a gente frequentava Quando ainda juvenil E foi então A vida foi sempre com esporte Com vôlei, natação Tênis de mesa Basquete Só treinava Uns arremessos assim Mas futebol Futebol de salão Era goleiro Olha que demais E depois que você começa Com esporte Você não para mais, né? Pastor Tem o Koji Que é um japonesinho Que patina na equipe Quantos anos o Koji tem? 80 anos? 83 Aposentou em janeiro agora Mas anda de bicicleta E faz musculação E ele já teve Três ataques Alguma coisa assim Do coração Câncer E depois teve Também Problema do coração Problema do coração Eu falei do Koji Que é um colega de equipe Do pastor Porque a importância Que ele fala De praticar algum esporte Para manter a longevidade Mas Pedro Pode falar Eu sei que você tem uma pergunta Eu tenho uma pergunta O pessoal está participando aqui Estou achando bem legal Leonardo falou que está participando Graças a Deus A Joyce colocou Amo caminhar Fiz um tempo de natação Foi muito bom também A Ruth falou Cheguei agora Deus abençoe a todos Ruth Você que chegou agora Já coloca Que esporte você gosta de fazer Se você já tentou patinar Se você costuma andar de patins A Débora falou Bom dia Eu sei patinar Mas iniciante Só que eu amo patinar no gelo E eu De acordo com essa pergunta aqui Da Débora Pastor Por que então patina O senhor falou que Gostava de jogar Futebol de salão Basquete E por que em 2005 Você pensou Não vou começar a patinar Bem Quando eu mudei aqui para São Paulo Eu comprei uma bicicleta E tudo que eu precisava fazer na cidade E pertinho assim Eu ia de bicicleta Para fazer exercício Porque eu trabalho muito sentado Com tradução Eu dava aulas também No seminário Bem E foram se passando Faz 15, 16 anos Estou aqui em São Paulo E quando eu me aposentei Com 61 anos Eu resolvi então Dedicar um pouco mais de tempo Para a prática esportiva Para manter a saúde Para evitar os problemas do sedentarismo Passar o dia todo sentado Trabalhando no computador Com tradução E agora atualmente estou só com tradução Então eu não posso ficar Nesse tipo de vida sedentária Então eu tive que me dedicar mesmo Investir tempo e dinheiro Mas numa coisa Não apenas ir numa academia Fazer uma coisa assim De exercício Malhar e tal Mas uma coisa gostosa Então o patins Me levou para esse lado Aí é uma coisa que eu achei bonita Pastor, você falou uma coisa interessante Para quem não sabe Eu vou abrir aqui para vocês Eu patino na mesma equipe E o pastor patina muito bem Muito bem Ele tem uma técnica Ela também Eu sou suspeita Porque foi uma descoberta Agora eu vou te falar Porque eu estava andando Com patins de passeio E essa patinação é de velocidade É diferente E aí eu estava andando Com patins de passeio E aí eu encontrei essa equipe E tinham cristãos ali Eu achei interessante Como Deus coloca Como Deus une Pastor, eu tinha pedido para Deus Eu tinha orado Pedindo que eu queria um esporte Mas que não fosse só para praticar Que não fosse só Que tivesse um a mais Algo a mais Eu achei interessante O que o senhor falou E eu queria que o senhor falasse Desse algo a mais Que move a gente Comparando com o esforço Que a Bíblia nos traz Então, para mim A patinação de velocidade Me levou a me integrar Num grupo de patinadores Uma equipe Que treina E sai para a competição também Você participou comigo Sim Ou eu participei com você Uma meia maratona É E corremos juntos Bem, então a gente faz amizades A gente convive A gente incentiva A gente motiva Grita Pede a voz Torcer um pelos outros E com isso Os laços de amizade Vão ficando mais estreitos Tanto é que eu tenho Uma torcida Quando eu vou competir Vai pastor Aquela corrida Você tem uma motivação Bem, brincadeira Então esse convívio É muito sadio É E muito gostoso A gente participa Das alegrias Das provações Das dificuldades Ali Que todos têm E vai por como motivar Procurando Andar junto um pouquinho Quando a pessoa Está meio desanimada Dá uma empurradinha Muito bom Pode falar, Pedro Que eu tenho Mórdica É um jeito de você Também testemunhar Né, pastor Tanto com a equipe A diferença A Drica colocou aqui Fera Andei muito de patins Na infância Adorava Esporte é vida Sou mais do futebol Você vê também Com o pessoal Que a gente conversa aqui No programa Esporte, Vida e Fé Como faz diferença Alguém numa equipe Que testemunha E consegue ser Esse 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 Canal Canal de Deus Na vida de outras pessoas E pra evangelizar Também deve ser muito bom Porque quando você está De patins lá Você encontra a gente De tudo Em qualquer lugar Sim A gente tem a oportunidade De presentear As pessoas Com a Bíblia A gente tem a oportunidade De ser conhecido Como um pastor A gente tem a oportunidade De fazer uma oração Antes de uma competição O técnico Convoca todo mundo A gente se abraça Antes do grito de guerra O pastor Vai fazer uma oração Ou um outro lá Então a gente tem a oportunidade De expressar A nossa fé Para os nossos companheiros É verdade É muito bom O clima é diferente E antes de falar Da próxima pergunta Eu queria pedir Pra colocar na tela Nós temos algumas fotos Aqui Pode colocar Matheus Por favor Pra gente Olha aí O Koji O Koji é o japonês Porque são etapas diferentes São categorias diferentes Exatamente O Koji Essa foto Olha aí Aí é treino, pastor? Não A Sela É uma maratona Lá E meia maratona Lá em Florianópolis Eu estou na frente É um pelotão É o Pão de Ercílio Luz Ali atrás? Mas o pessoal logo Vai me passar Porque cada um faz A sua corrida Com várias categorias Nessa competição Eu cheguei em primeiro Na minha idade De 60 anos Sim Mas cada um corre Junto com todo mundo Nossa, muito bom Muito bom Nossa, chega a quantos quilômetros Por hora, mais ou menos? Nessa competição Eu acho que eu cheguei A uns 33 32 Quilômetros por hora Aí eu saí na frente Olha lá Estou lá Meio A direita Largando na frente É claro que a turma Mais Avançada Da elite Já tinham saído Masculino Feminino E aí ficou o povão Na hora do povão A gente se Me aventurei A dar uma arrancada Boa Boa E tem uma técnica Na arrancada Muito boa Mas depois a gente cansa Esse ali foi em Santa Catarina Olha o senhor aí É, aí ficou um pouco Deformada A imagem A imagem Mas ele está passando Embaixo da ponte Mas dá para ver Ercílio Luz Ali As imediações Que demais É uma das corridas Mais bonitas Aqui do Brasil Corrida de rua Que demais Olha os troféus E as medalhas Que coisa linda Essas são só as medalhas E troféus Do ano de 2019 Ano passado Olha Tem as de 2017 E 2018 Mas esse ano 2019 Foi o que rendeu mais Ali tem Campeonato Brasileiro Três etapas Do Campeonato Brasileiro Tem corridas Corridas de Curitiba De Brasília De São Bernardo E essa de Florianópolis Campeonato Paulista Muito bom E tem os diplomas De melhor atleta Na minha categoria Olha Na categoria Que demais Aí ó Uma ó Aos 62 anos Pastor sobe ao pódio Quatro vezes Durante o Troféu Brasil Patinação de velocidade Quatro vezes Não pode Pastor Conta pra gente Essa foi a primeira participação No Campeonato Brasileiro Havia lá Uma repórter Contratada Pela CBHP Que é a Confederação Brasileira De Hockey e Patinação Pra produzir Histórias E ela me chamou Então para fazer Uma entrevista E depois publicou Isso aí É porque tem Essa de subir quatro vezes Tem categorias Que é premiadas Como é? Quatro vezes ao pódio? Ah sim Porque são quatro provas Então no Campeonato Brasileiro A gente fica três dias lá Competindo Porque são atletas De todas as faixas etárias De quatro anos Passando pela elite brasileira De trinta, vinte e nove anos Até os Masters De dez e dez anos Nas suas categorias Até oitenta anos Então E todas essas categorias Disputam pelo menos Três ou quatro provas Duas rápidas E duas mais curtas Ou melhor Duas Curtas E duas mais longas E essas curtas São mais rápidas Os longas São mais A gente Manera mais Pra chegar até o final É toda técnica Passor E por que o cristão Então tem que se preocupar Com a saúde A senhora falou Que foi se aposentar Então vou tirar um tempo agora Pra dedicar um pouco mais Também à minha saúde Que nós como crentes Temos que nos preocupar com isso Por que a gente não fica Só sentado Comendo batatinha E hambúrguer Eu acho que não é só o cristão Que precisa se preocupar Com a saúde Nós temos Uma necessidade De movimento Deus nos criou Para nos movimentar Para tomar no sol Para Temos atividade Com os nossos membros Então o sedentarismo É um problema sério Que mata O mundo Mais do que a pandemia Atual De coronavírus É Só que é uma pandemia De sedentarismo Que ela é silenciosa E as pessoas Acabam contraindo doenças Mais cedo Na vida Porque elas Não cuidaram da saúde E Começaram A ter problemas Mais cedo Por causa da falta De movimento Então não precisa ser um atleta Sim Não precisa ser Alguém que vai malhar O corpo Numa academia Sempre Mas alguém que precisa fazer Somos pessoas Para nos movimentar Mantermos a saúde E você Tendo boa saúde Você vai dar Menos despesas Para A sua família Para o seu próprio bolso E também Para o Estado Para a nação Você vai ser mais útil Muito bom Pastor E assim Pode falar Para dar mais disposição Para dar mais disposição também Né pastor Às vezes o pessoal Tem problemas Quantas vezes você não pensa Eu não consigo acordar mais cedo Para fazer o democional Não, chego de noite Eu estou morto Não, não tenho tanta disposição E o esporte Dá uma ajuda grande É assim Quando a gente pratica Uma determinada atividade Um treinamento Alguma coisa assim A gente sente aquela Sensação Que a endorfina Nos Produz em nós Que é a sensação De você ter realizado Algo bom para você A sensação De você ter cumprido Um dever Ou uma prática gostosa Que você está vivo Você está Se mantendo Pastor O que o senhor acha Que mudou Assim Em questão Quais os benefícios Que mudou Antes do esporte Antes de praticar Eu não sei Você sempre praticou Sempre pratiquei esporte Aqui em São Paulo Pedalei muito E pedalo ainda Então não dá nem Para falar o antes E o depois Eu ia perguntar O antes E o depois Eu intensifiquei Depois da aposentadoria Porque eu tinha mais tempo Nosso trabalho a menos Você já chegou a dar uma E praticar mais Desculpa Entendi Mas você já ficou um tempinho Sem praticar um tempinho parado Assim? Sim Essa diferença Que eu queria saber De ficar parado Mas eu procurava Não ficar totalmente parado Pelo menos a bicicleta Dar uma voltinha Fazer um rolezinho De vez em quando Ou com um amigo Sair mais distante Então Eu tenho aqui na igreja Vejo o Wagner O Paulo Henrique São companheiros Nossa Eu e outros também E sabe o que eu percebo Pastor? Assim Quando a gente está praticando Uma atividade física A gente tem O corpo fica mais forte Tipo Eu vejo que eu voltei Há pouco tempo Eu estava parada E voltei E as pernas Ficam mais fortes O joelho Tudo Então isso Para quando a gente Vai avançando Na idade Isso tudo vai ajudando Porque você sobe Mais rápido Uma escada Você fica Então isso Com o avançar Da idade Também vai nos beneficiando Muito A perna Então é importante O que o senhor falou Começar logo Não esperar Para amanhã Ou para deixar De procurar um esporte É O esporte É importante Mas Se você não pode Praticar um esporte Você pode Praticar uma caminhada Praticar Algum movimento Na sua casa mesmo Regular Então é importante Você Você se movimentar Os médicos Não ficar sedentado Exatamente Fala Pastor Eu queria nos comentários aqui A Ruth colocou Meu esporte é só caminhada Mas eu gosto de assistir Os outros fazendo A Estela colocou Chegando Graças e paz Já participei de um projeto De patinação artística De patinação artística Em uma escola municipal Mas minha área mesmo É a dança As duas que por sinal Traz muitos benefícios A Joyce mandou Que vençam A Bernadette colocou Pastor Paulo Sérgio A inspiração Que Deus abençoe infinitamente O Lucas Trabuco colocou Parabéns pastor Pela dedicação ao esporte E também a palavra de Deus Que o poder do Espírito Santo De Deus Seria sempre contigo O Leonardo A gente também colocou aqui Pastor Então Como é que a gente pode Fazer exercício físico Para glorificar a Deus A gente tem alguns problemas Quando a gente pensa Em esporte Tem duas coisas O primeiro é Às vezes a pessoa Fica tão fissurada no esporte Que acaba esquecendo Todo o resto E o outro é também De quando A gente negligencia isso E pronto Como é que a gente pode Então usar o esporte Para a glória de Deus A gente glorifica a Deus Cumprindo os mandatos Que ele nos deu Mandato espiritual Que é você Viver para Deus Guardar a sua palavra Andar com ele Mandato Social E o mandato cultural Então O esporte Ele envolve Todos esses três mandatos Atividade física Envolve todos esses três mandatos Você não é só Alguém Para viver Vamos dizer assim Sem cuidar do seu corpo O corpo é o tempo Do Espírito Santo Então você deve glorificar a Deus Fazendo bom uso E cuidando bem Do seu corpo Muito bom, pastor Muito bom E como é importante A gente pensar nisso Você vê que Ter Cristo como centro Da nossa vida Sempre nos leva Para a saúde Para o bem Para o bem maior Que a gente nem imagina E é interessante Porque antes Eu lembro assim Que eu pedi Um esporte Que eu pudesse praticar A vida inteira E que eu não precisasse Ter que começar Tipo lá Com sei lá 70 anos Até um esporte novo Que fosse se adequar A minha idade E é impressionante Como Deus colocou Então eu quero Até desafiar as pessoas A orarem Pedirem Se dedicarem O reino de Deus É tomado por esforço Fala dos treinos Pastor Como que são os treinos Porque o senhor partiu Muito bem Fala dos treinos Como que são Quantos quilômetros 21 quilômetros 22 quilômetros Fala aí Pastor Agora o Parque Vila Lobos Abriu Ai beleza Aos fins de semana Então o nosso treino De sábado Pôde retornar E como feriado Também a gente treina Fomos pela primeira vez Voltar a treinar No Vila Lobos Graças a Deus Voltou Em cada treino A gente tem que fazer 21 quilômetros Pelo menos E fizemos Com sacrifício Mas fizemos Toda a equipe fez Rodando 21 quilômetros Eu fiz em 56 minutos Sendo que já Tinha feito em 48 minutos Quando estava mais treinado E com outro colega Mais rápido também Mas dessa vez Então a gente Pernou um pouquinho mais Porque A gente vem treinando Mas não tão intensamente Quanto agora A gente pode fazer Com uma pista liberada 21 quilômetros É uma posição Gente Que tem que ter Um preparo físico Olha só Tem um videozinho Não é Matheus De uma largada Vamos ver Acho que é uma largada Vamos ver um vídeo Que tem aí do pastor Aí a largada Esse foi sábado passado No Iambi Que agora é lá Arena de lazer Aí era um sprint De 100 metros Eu estou lá Do lado Menor É isso Esse rapaz tem 23 anos Eu tenho 65 Então é claro Eu fiquei para trás Mas não fiquei tão para trás Fiquei uns 15 metros Mais ou menos Nossa Mas a largada É muito boa Tem uma técnica toda Para dar um impulso Tem que colocar o peso Bem equilibrado Nas duas pernas Para não escorregar Então E aí tem Tem que dar um saltinho E depois E depois E depois O patinho de velocidade Depois que pegou A velocidade É muito difícil de parar Tem uma técnica De ir pressionando Os pés atrás É muito difícil Tem várias Algumas técnicas Para parar É muito interessante Isso Para pegar essa velocidade Do começo Depois você pega Patins desse tipo Tem que ter Campo aberto Pista Não para rápido não Não tem freio E o Brasil Não tem O Brasil não tem Só tem uma Pista oficial Que fica em Sertãozinho Aqui em São Paulo Perto de Ribeirão Preto Que é onde realizam Os campeonatos brasileiros Entendi Tem Alphaville também Mas lá A Bé não é pista Não São tudo Adaptações Tudo adaptações Mas pista dedicada Não tem Agora Só na cidade De Bogotá Na Colômbia Tem mais de 15 Pistas De patins Dedicadas Dedicadas a patinação De velocidade Que isso E por isso A Colômbia É país top Em termos de patinação mundial Olha só Que interessante Legal Muito bom Aqui ó Uma pergunta aqui da Lili Pastor Se você conhece Se existe algum grupo De patins Na igreja Algum grupo Tipo de patins Na igreja E também Exemplo Tem grupo de ciclistas Se esse grupo de patins Também é um grupo Que é da igreja Se tem grupo de outros Esportes Que são Vinculados à igreja O início da pergunta É Se Existe algum grupo De patins Na igreja Ah sim Tá Eu não conheço Vamos criar Pastor Eu conheço Várias equipes Praticamente Todas as equipes Aqui de São Paulo A gente Tem amizade Em todas elas A gente está junto Em campeonatos E Agora De igreja Talvez exista Grupos pequenos Que não participem De campeonatos De corridas Então pode ser Pelo que existam Grupos de igreja Com Patinadores Mas talvez Não patinadores De velocidade De velocidade Que patinação De velocidade É diferente Da patinação Fitness Ou aquela urbana Artística Ou até artística Ou artística Ou slalom também Que é aquela De fazer Pioeira e tal É Mas é Então tem vários estilos O meu Que eu achei melhor Seria velocidade É É É Você Gostou também Da velocidade É outra coisa O patins Tem que ser maior A bota Tem que ser menor É A botinha Não é Não é aquela alta Ela vai embaixo Assim que o pé Fica livre E interessante Pastor Que todo mundo Na vida Um dia Em algum momento Pensou em patinar Porque o patins É uma coisa Que desperta Vontade Não dá aquela impressão De poder voar Sozinho Em cima De uma roda É igual A liberdade Que o carro dá Então É uma coisa assim Mas o patins Desperta Muita curiosidade Desde pequeno Não sei se foi Só comigo Isso Mas muita gente Quando fala que patina As pessoas falam Ah eu tenho vontade Mas não tenho jeito Ah ou eu tenho vontade Eu gosto Já patinei Desperta muita vontade É tanto é que Quando eu me aposentei Eu moro perto Do centro de esportes radicais Fui lá Passear Com a esposa E vi aquelas pistas Lá né É Pump jump Que o pessoal Faz bicicleta Skate E patins E falei Eu vou me aposentar agora Vou Vou comprar patins Vou começar a patinar Então Então É porque É um esporte Que eu via Como algo bonito Eu gostava de ver Por exemplo Eu gosto de ver Hoje em dia No Youtube Você tem Corridas bonitas Por exemplo Nos Alpes Suíços Nossa Um dia Se Deus quiser Eu quero participar De um campeonato mundial Amém Lá nos Alpes suíços Então Aquela turma toda Patinando Ok Pela estrada Bonita demais É muito bom Aquela cena Deus é bom né Pastor E qual Agora O que o senhor vê De Deus fazendo isso Qual o contato com Deus Com a ligação do esporte Deus na sua vida Amém De ser muito pessoal Bem A nossa vida É de Deus Nós temos que reconhecer Que foi ele Que nos criou Ele criou Este mundo Apesar de Apesar de O pecado Ter sido introduzido Pelo homem Pela desobediência Do homem Mas Deus Deu tudo bonito E perfeito Para nós E nós temos a oportunidade De desfrutar Com gratidão De tudo Que bom Que Deus criou O esporte É uma coisa Sadia Positiva Integrativa E que edifica As pessoas No convívio social Na disposição Para Enfrentar esta vida Com mais Alegria Com mais Satisfação Então o esporte É uma coisa Muito boa E Agora A gente dá graças a Deus Quando tem saúde Quando pode praticar esporte Às vezes A patinação de velocidade Tem que pagar Tem que investir Então é uma coisa Que envolve investimento Também Mas tem o seu retorno Então Quando você tem condições De fazer isso Dedicar um tempo Praticar Alguma atividade Você fica agradecido A Deus Porque você Pode Desfrutar Mesmo sabendo Que o seu corpo Vai ficar debilitado Você vai passar anos Decaindo Perdendo os cabelos Mas Eventualmente Partindo desta vida Mas você sabe Que nesta vida Você Agradeceu a Deus Vindeu com Deus Testimunou A bondade de Deus Em Cristo Jesus Agora em Cristo Jesus Nós temos Uma vida nova Eterna E desde já Devemos aprender A andar com Ele Devemos aprender A testemunhar A graça O amor Dele Tivemos Aprender A ver Realmente Que Este mundo Não é tudo É a criação De Deus Que está Reservada Para aquilo Que já aconteceu Em Cristo Jesus Jesus ressuscitou Dentre os mortos Jesus Nos uniu Nesta Vida nova Nos dando fé Nos dando do seu espírito E nos fazendo ver Que novos céus E nova terra Já estão criados Em Cristo Jesus E serão manifestados Em glória Ele é cabeça Da criação E como cabeça Da criação Tudo que acontece Com a cabeça Que é O líder O chefe Aquele que inicia Cristo Jesus É a nova criação E a criação Portanto Ela Já está Representada Nesta nova Criação Que surgiu Em Cristo Jesus Portanto Como cabeça Ele Vai dar No último dia Nova forma A esta criação Redimida Que ressuscitaram Os nossos corpos É claro Que haverá A separação Daqueles que Desprezaram Ele E aqueles Que o aceitaram Então nós devemos Ter a gratidão Fé E a esperança É verdade Muito bom Muito bom Pastor E lembrando Assim que nem o senhor Falou Que nem o esporte De velocidade Eu vou contar Para dar esperança Para alguém Porque é um testemunho Que é investido Eu lembro que o patinho De velocidade Ele tem um preço Carinho Ele é carinho E eu lembro Que eu estava sem dinheiro E eu orei E pedi para Deus Só para dar esperança Para você Que às vezes Pensa Às vezes Que você pensa Ah, não tenho Não tenho condições De comprar Ore, peça para Deus Eu orei Pedi para Deus E o treinador Veio para mim E falou Olha Lidia Eu tenho um patins aqui Que é o seu número Vai usando É cristão também Olha só Como faz diferença E ele falou Vai usando Vai usando Quando você puder Você me paga E eu não acreditei Eu vi a resposta De oração Então assim Não tem Para Deus Não tem impossível Se você quer participar Esse programa É para incentivar Você a praticar Um esporte Como o pastor falou Seja qual for E para Deus Não tem impossível Quando ele quer Que você glorifique a ele Através do esporte Do estudo Da família Dos relacionamentos Ele vai abençoar A sua vida Então só porque O pastor falou E eu queria deixar Esse testemunho Como incentivo Para você Né pastor Tanto é que eu entrei Na participação Porque eu acho bonito Porque estava barato Comprei um patinho De cento e setenta reais E comecei a treinar Na sala de casa Olha só Com todo cuidado Procurando ver Aulinha no Youtube É Dá para fazer Até descobrir o técnico Então depois Então nós vamos Despreguir Que demais Mas não está tão difícil Pegar um patinho Não está Agora tem que comprar Capacete Tem que comprar As proteções E aprender direitinho Para cair menos É como fazer um curso Né pastor A gente quer aprender A gente vai investir É investimento Que retorna Para a nossa saúde Isso é muito bom Tem que agradecer Já ao pastor É muito bom Muito legal O pessoal participou Demais aqui A Aline colocou Muito orgulhosa De ver um pastor Com esse vigor Partilhando Gosto muito de patinar Muito legal Então todo mundo Participou Agradecer demais Pastor Para a disponibilidade Pelo tempo aqui Por trazer as fotos Tudo Muito bom Muito obrigado pastor Por esse momento Aqui com a gente Obrigado Minha expectativa Com relação ao patins É ir até os 80 E passar um pouquinho Amém Que passe muito pastor Porque Não é impossível O meu colega O Kogi Como você falou Foi uma inspiração Para mim Ele é uma inspiração Para mim também Então Veja só Eu não conhecia a equipe Não conhecia patinação De velocidade Eu também não Mas eu estava aprendendo Na sala de casa Fui lá para a pista Também No centro de esportes radicais Claro Na pista Que não é radical É Mas então Assistindo a aulinhas No YouTube E o YouTube Puxou lá Uma entrevista Assim como essa Com o Kogi E outros Da faixa De 70 60 60 não De 50 E outros de 80 Então isso Me mostrou realmente Que a patinação É um esporte Para pessoa idosa também É Pessoa de mais de 60 Estava ali de 70 Hoje então Nós treinamos O Almir Em 74 O Almir Né E corremos juntos Em Brasília No ano passado E correm muito Vou ter que falar Correm muito Correm Não Sim É claro que No início A gente estava bem assim Depois eu passei Também 10 anos mais novo Mas que delícia Mas é muito bom E eu desejo então Que Todo mundo Que está nos assistindo Aí Tenha alegria Em se mexer E viver Para Deus Principalmente E Se possível Praticar o esporte E deixar o sedentarismo De lado Procurar Mesmo que não perca Toda a barriguinha Mas ficar mais disposto Pelo menos Pelo menos Ficar mais disposto Que bênção Pastor Muito obrigada É um prazer Tê-lo aqui conosco E que Tenho muitos anos De patinação E que a gente Possa treinar muito Junto ainda E incentivar As pessoas Obrigada Pastor Eu acho que foi Um baita incentivo Pelo menos Para mim Voltar Que eu estou Paratil E já fazer um convite Para o pastor voltar E falar sobre tradições Também Que tem muito conhecimento Tal Sabe aquilo que você Acha que é impossível De aprender na Bíblia De Ah não Tem que ver no original A gente vê com o pastor Aqui que ele tem Que tem conhecimento É verdade Então a gente pode até Marcar um outro papo Aqui se o pessoal Quiser aqui O pastor aceitar Para falar sobre isso Também né pastor Certo Se alguém Também Quer participar Da minha equipe Da equipe Da qual eu participo Do técnico Marcel Leonese Marcel Leonese Gótia Focaliza lá Gótia É verdade Gótia Procura No Youtube Ou No Instagram No Instagram E E aparece lá Para aprender E aparece lá Para aprender Todo sábado De manhã Sete Oito horas Até as nove e meia A gente está treinando lá No Parque Vila Lutos Muito bom Muito bom E eu estou precisando De gente Para correr comigo Porque no campeonato brasileiro Eu sou da categoria 60 E só tem outros dois Que participaram Então é muito fácil Ser campeão brasileiro Pois é Que dificuldade Eu sou tricampeão brasileiro É um desafio Não é pastor Isso aí Muito bom Mas então Graças a Deus Tem esses outros dois Que participam E em corridas Tem outros também Corredas de rua Mas Então eu gostaria De ver mais gente Da minha idade Que ótimo Participando Que demais Que demais Pastor Que demais Espero que esse programa Possa ajudar A encontrar esses novos desafios E ajudar as pessoas também A melhorarem a saúde Que benção Obrigada pastor Espero que seja a primeira de muitas Como o Pedro falou E a gente E a gente continua Rápido Muito bom Muito bom Você gostou da noite Da entrevista? Deixa aí seus comentários Eu gostei demais Olha só Agora para a gente ficar Mais ligadinho ainda Vamos ver o que a Tainá Trouxe para a gente Fala aí Tainá Olá Quero apresentar uma nova campanha Da IPPTV Para você A IPPTV Completa três meses de existência E já tem feito a diferença É a única emissora do país Com teologia reformada 24 horas no ar E com esse crescimento Foi preciso procurar um novo local Para acompanhar esses avanços O novo prédio foi comprado Para ampliação dos estúdios E criação do Centro de Aconselhamento Bíblico Da IPP Será neste lugar Em que novas emoções Chegarão até você Através do nosso conteúdo Continuaremos Falando sobre teologia Educação Valores familiares Saúde Esporte Cultura Boa música Lazer Além de muita informação Sobre os principais acontecimentos Da IPP Tudo isso é feito Por uma equipe Que trabalha Com muita criatividade Para mostrar O lado simples E belo da vida Espalhamos Essa mensagem de amor Para os mais de 600 mil inscritos Do nosso canal do YouTube Que reúne Mais de 60 milhões De visualizações Distribuídos Pelo nosso acervo De mais de 2.700 vídeos Que alcançam Não apenas o Brasil Mas outros países E você pode continuar Fazendo parte disso Para este novo desafio Tem a missão De captar 250 mil reais Para manutenção Aquisição E montagem Do novo espaço Além do administrativo Centro de aconselhamento E salas pastorais É preciso realizar A montagem Da nova rádio Pinheiros Sala de redação Edição E transmissão E quatro novos estúdios Para a IPP TV O objetivo Da IPP TV É ser uma televisão missionária É por isso Que diariamente Oferecemos este presente Para o público Uma programação Diversificada Com conteúdo cristão De qualidade Você pode investir Em missões Investir na IPP TV A sua TV missionária Com essa ferramenta Audiovisual É possível evangelizar As nações Muito bom Obrigada Tainá Obrigada É uma alegria Muito grande A gente poder contar Com esse novo espaço E produzir muito conteúdo Para você Que tem gostado Que tem nos acompanhado A gente tem recebido Um feedback muito bom De pessoas Que estão sendo edificadas Pelo canal Da IPP TV Então Obrigada Tainá Por essa matéria Muito boa E você que puder Contribuir Às vezes Se não puder Contribuir financeiramente Clica aí E se inscreva No canal Compartilhe Diga para amigos Também Se inscrever Compartilhar Ativar o sininho Porque todos os vídeos Que a gente produz Eles sobem para o canal Depois E quando eles subirem Se você ativar o sininho Você vai ser avisado E aí dependendo lá O que você quiser assistir Você já clica na hora Se não quer assistir Passa Mas pelo menos Você fica sendo avisado Então se inscreve Clica no sininho É uma forma de você ajudar A gente A gente se inscreve Em tanto canal Né gente Então é uma forma De você ajudar Esse canal Que está edificando E fazendo diferença Na vida de muitas pessoas Tem pessoas que tem depressão E saem da depressão Por assistir PPTV A gente recebe Um feedback muito bom Então a gente pede O seu carinho A sua contribuição Ajudando Clicando no canal É isso daí E agora Vamos lá Para a notícia do dia Vamos lá Ó O que é feito Do que é feito O asteroide Que vale mais Que a economia global Olha aí a foto O psique Que vale mais Do que toda economia global Pode ter uma superfície Um pouco diferente Dos demais corpos Isso porque De acordo com um estudo Publicado na semana Retrasada No jornal científico The Planetary Science Journal Ele pode ser feito Totalmente de ferro E níquel Alguns especialistas Acreditam que o asteroide Pode valer cerca de 10 4 trilhões de dólares Enquanto a economia global Foi de cerca de 142 trilhões de dólares Em 2019 A composição do asteroide Psique Se confirmada Pode tornar único Entre os demais Asteroides Metálicos Uma vez Que eles possuem Apenas uma certa Quantidade de ferro E não 100% Como esse O psique está A uma distância De cerca de 370 milhões De milhas Da Terra E a NASA Já tem uma missão Para explorá-lo Em breve O estudo pode servir Como um conhecimento Adicional em relação Ao misterioso Asteroide A ideia da NASA Que deve enviar Um foguete SpaceX Ao protoplaneta Em agosto De 2022 É entender Como o centro De um planeta Realmente é A fonte Dessas informações É o site Exame Ponto Com Muito bom Asteroide Psique Psique Ah Gostou dessa Nossa Horrível É muito legal A NASA sempre trazendo Boas informações Para a gente aqui A gente tem uma parceria Com a NASA Parceria Já manda travesseiro Para a gente É verdade Muito bom Muito bom E boa ideia Mandar um travesseirinho Para a gente Boa ideia Boa ideia Sempre a A Cláudia Todo dia A criatividade dela Me espanta Porque todo dia Tem uma ótima ideia Para trazer para a gente Aqui Já mudou o nome do quadro Ótima ideia Excelente ideia É Porque são muito boas Boa ideia Vamos lá ver O que a Cláudia Vai trazer para a gente Hoje Fala aí Cláudia Oi oi gente Bom dia Você não tem tempo hábil Para uma boa leitura? Então a gente tem Uma boa ideia Para você Você já usou Algum tipo de audiobook? Não? Então essa é Uma bela oportunidade Para você que não tem Muito tempo Para ler E ainda assim Tem um tempo Para ouvir coisas No carro No trabalho Ou tarefas diárias Você pode colocar um fone E adquirir muito conhecimento Genial Não é mesmo? Então nós temos Até uma indicação De um aplicativo Para você Que quer ouvir bons livros Literaturas cristãs Consistentes E edificantes E edificantes O app se chama The Pilgrim Depois eles vão Colocar aqui Para vocês É o ideal Para você fazer isso Lá você vai encontrar Diversos temas Para se aprofundar Conta aqui para a gente Como foi a sua experiência Com esse aplicativo Essa foi a boa ideia De hoje Eu espero que você Tenha gostado E não esquece De colocar aqui Nos comentários Sobre o que você Gostaria de saber Para então a gente Te trazer uma boa ideia Muito bom Cláudia Muito boa essa dica Uma ótima ideia Uma boa ideia E gosto demais Desse aplicativo The Pilgrim E baixa aí É uma ótima dica Para você E falando em ótima dica A dica do livro De hoje É Futebol É bom Para o cristão Do Emílio Garofalo Neto Olhe no lance O reverendo Emílio Garofalo Neto É um craque Se não de bola Ao menos da escrita Diz-se que um bom escritor É aquele capaz De nos fazer enxergar O que sempre esteve Diante dos nossos olhos Mas ainda assim Passava despercebido É o que faz Emílio Neste livro Que breve Mas precioso Em primeiro lugar Porque leva a sério A ideia De que devemos Enxergar O mundo A luz da cosmovisão cristã Nos dois artigos Que compõem esse volume As lentes da perspectiva bíblica De criação, queda e redenção Nos ajudam A compreender A grandeza criacional De um evento esportivo Como a Copa do Mundo A ver como a miséria do pecado A tudo corrompe A tudo mesmo Até as nossas melhores criações Mas também Nos dão Um vislumbre Do dia glorioso Em que todos os povos Raças E línguas Estarão reunidos Não numa celebração efêmera Com a duração De apenas um mês Mas naquela Que durará Toda a eternidade Em segundo lugar Porque mostra Que é perfeitamente possível Deleitar-se no Senhor Ao desfrutar Das coisas criadas E que podemos anelar O dia em que herdaremos Um corpo glorioso A excelência física A criatividade treinada E também improvisada O talento Enfim São evidências Da imagem De um Deus em nós Imagem cujo potencial Deve ser desenvolvido Mediante estudo E treinamento Futebol É bom Para o cristão Do Emílio Garofalo Neto Dica do livro de hoje Boa, hein? Muito bom É Às vezes o título Nossa, não acredito Como assim? Lê o livro Lê o livro Que vai ser muito bom, né? Lê os livros Aqui da nossa Dica de leitura Que vai ser bem legal Bem proveitoso Para você E agora Vamos para o nosso Down Google, né? Aquilo que está em alta Que está todo mundo procurando O que todo mundo quer saber De ontem para hoje Foi para ir procurar no Google Ah, e tal Já teve alguma dúvida Que foi procurar no Google? Se mais pessoas Tiverem essa dúvida Você vai aparecer aqui No Um tema no Down Google Mas antes, né? Com todo Respeito As outras vinhetas Mas A melhor vinheta Já Já inventada Em toda a face da Terra Aê Nossa, dá um Google Primeiro Falar sobre O Novembro Azul O Novembro Azul está em alta Todo mundo quer saber Sobre o Novembro Azul, né? A gente já comentou aqui E se tudo der certo A gente faz uma pauta, né? Mas é lembrando Para que você Se cuide Faça os exames A gente falou hoje Sobre homens aqui De uma idade Um pouco mais avançada Um pouquinho mais avançada Sobre esportes Teve um vídeo Um vídeo que rodou O Google A própria Sobre racismo E tal Já apareceu Isso aí E ela filmou E aí viralizou Na internet Isso aí Ela pedindo demissão Pelo É um telefone Mas era um tofante É, é verdade Não é bonito Não sei, né? Não é a melhor forma Digamos assim, né? Exatamente Mas foi isso que gerou Tanta repercussão Na internet O pessoal querendo entender Querendo saber Sobre, né? Mas às vezes é um grito Também de socorro Vai entender Tem que entender o contexto, né, gente? Exatamente Porque às vezes é um grito de socorro Que está preso Não vamos julgar Exatamente Outra coisa muito procurada Foi o PS5 O Playstation 5 Por que o Playstation 5 Está sendo muito buscado? Veja a questão lá Da taxa, né? Do IPI Que foi reduzido E tal Dos games importados E isso influenciou diretamente No preço do videogame Do Playstation 5, né? Foi o menor preço agora Após esse novo IPI, né? Preço gerido era de 5 Tem duas versões, né? A versão que entra a CD O preço gerido era de 5 Mil reais Aí foi para 4 E 700 E o outro preço Que era do Do que não vai ceder, né? Que é só a mídia digital Era de 4 E 500 Foi para 4 E 200 E isso gerou repercussão Na internet Com certeza, né? O pessoal falando Ah, não Agora vai dar Não, está muito caro Mas melhor Abaixou o preço Você aí que está nos assistindo Que tem Ou que gosta de jogar Mas ou que tem um sobrinho Um filho Provavelmente já deve ter falado com você Agora o preço abaixou, hein? Mas 4 mil reais também, né? É difícil, né? Mas gera bastante repercussão na internet Tudo isso aí Está parecendo a bolsa de valores, né, Pedro? É Os apaixonados por videogame Deve estar igual a bolsa de valores Você gosta de jogar videogame, Dizinho? Gosto Pouco Não tanto Um pouquinho Muito raramente eu joguei Só de patinar Eu gosto de patinar Troco o meu Troco o videogame por um patins Além disso É, o pessoal falou até que é mais barato, né? Então é melhor Além disso O que está em alta Será Zerim Panome? Eu sei Eu sei que você procurou isso também Será Zerim Panome? Por quê? Então está tendo um feirão Para renegociar, né? As dívidas Sem sair de casa Olha Então lá com o Serasa, né? Quando tem uma dívida Vamos ficar lá no Serasa Então está tendo esse feirão online aí Que vai até dia 30 de novembro agora Mais de 3 milhões de dívidas foram quitadas E para lá Dar uma olhadinha, né? Tem uma parceria com o Santander Outros bancos Casas Bahia Enfim Esses lugares E estão tendo Estão tendo essas negociações aí Do feirão Do Serasa Isso é muito bom Isso é muito bom Porque o Brasil Tem uma taxa de inadimplência Muito grande E é uma oportunidade, né? Tem aquele O ano O ano Como fala? O ano Na Bíblia que fala O ano aceitável O ano aceitável, é Olha aí o ano aceitável, né? Para quem está com alguma conta Com dificuldade de pagar E oportunidade E aí Além disso O Google está recheadíssimo Muito bom Disney Plus O que é o Disney Plus? Tem Netflix Amazon Prime Essas coisas aí Agora vai ter um da Disney Com o streaming, né? Da Disney Com os filmes da Disney E tal E algumas produções próprias, né? Que hoje a Disney É dona quase de tudo Que é de filme, série E até o que sai Desse ramo, né? E ela anunciou Uma parceria aqui no Brasil Com Mercado Livre Bradesco Google Play Vivo Então o pessoal que estava Em dúvida Ah, vou assinar Não vou assinar Primeiro de tudo Assiste o PPTV Mas caso você queira Que seu filho veja um filmezinho É Ou relembrar a sua infância Aí tem essas questões Esses pacotes diferentes De parceria, né? Ah, eu assino a internet Aí se eu pagar mais tanto Eu ganho Tem todas essas coisas Todo mundo foi para a internet Saber um pouco disso, né? E só para ter uma média Está saindo uns R$28,00 por mês E o anual sai Sai uns R$23,00 por mês, né? Aí você paga o pacote completo E todo mundo quer saber Está ansioso Porque vai estrear dia 17 Do 11 Aqui no Brasil Esse foi o nosso Da Google Richado Para você ficar por dentro De tudo que acontece Na internet O pessoal quer Tudo que todo mundo Está querendo saber Está querendo ficar atualizado Para você Eu sempre repito Ter assunto no seu almoço Hoje Lá no trabalho Lá em casa Muito bom Gostei demais Sempre gosto desse tão Google E além do dar o Google Vamos ver quem está De aniversário hoje? 4 de novembro Feliz aniversário Nesse dia especial Para o Alberto Gonçalves Neto Para a Ana Paula Bulquerque O Antônio Mendes Neto Para a Damiana Pereira Para a Eleni Vassan Nossa querida Eleni Vassan Que apresenta aqui com a gente Que linda O Felipe Dourado O Lucas Dornelas O Marcelo Costa O Marcelo Gasperini O Marcos Barbosa E a Thaís Evangelista E a Thaís Evangelista Quanta gente Não dá para falar Sempre de todo mundo O quanto a gente tem um carinho Por cada pessoa São cada pessoas especiais Que tem aqui Da nossa igreja Feliz aniversário Para você Nesse dia especial Com muito carinho Não só meu Vou até falar aqui na aberta Não só meu Mas de toda a nossa equipe Dessa igreja Que ama você Que seja um dia abençoado Por Deus Tem muita gente querida Que já deu entrevista aqui Muito legal O Marcão A Eleni Vassan A Ana Paula também A Ana Paula Aniversário Mas participou Toda de parabéns Do mesmo jeito Obrigado Pelo carinho Pela confiança Por estar sempre com a gente É muito bom Quando a gente entra de manhã E está aquele pessoal Que acompanha a gente sempre É muito gostoso O Leonardo A Vanda A Joyce Posso esquecer alguns nomes aqui Mas a Ruth Todo mundo que está com a gente Todo dia É muito legal para a gente É muito gostoso E vou falar Pedro Eu tenho uma vontade De encontrar vocês ao vivo Que vocês não fazem ideia O dia que vocês puderem Vir para cá Visitar Ou a gente aí também Sabe lá Deus Mas eu tenho uma vontade De encontrar vocês Então continue com a gente Aqui ligadinho Online Enquanto a gente não pode Se ver presencialmente Mas o convite Para vocês virem a São Paulo Conhecer a igreja E dar um abraço Espero que até lá Já possa dar um abraço A gente vai ficando por aqui Programação não para A gente tem Diário de Eva Muito especial Sério Você tem que participar Às 12h30 Diário de Eva Eu vou deixar no ar o tema Porque eles ainda estão Para você ter noção A Letícia está tão Empenhada no roteiro Eu vou deixar no ar Para você participar aqui Mas não só para as mulheres Mas principalmente para as mulheres Vai ser um tema Muito, muito bom Estou curiosa Pedro Porque eu não sei o tema ainda E quando o tema é bom Dá esse empenho Exatamente Porque a gente quer buscar A informação mais profunda Não, eu vou deixar suspense Eu vou deixar suspense no ar Então, para você participar Tá bom Então, tá bom Então, pronto Vou lá perguntar para a Letícia Brincadeira Eu vou assistir Gente, muito bom estar com vocês Até amanhã Fiquem com Deus E... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.